Música Prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, do PMDB, tem mandato em risco mais uma vez. A Justiça Federal não reconheceu a prescrição do crime de peculato, pelo qual o prefeito foi condenado em última instância com trânsito em julgado, já declarado pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa de Salles acredita que pode reverter essa situação. É mais um capítulo de uma história que parecia ter chegado ao fim. Depois de anunciar publicamente que estava livre da cassação do mandato, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, voltou a ficar na corda bamba. Contrariando o parecer do Ministério Público Federal, a instância local da Justiça Federal não reconheceu a prescrição do crime de peculato, pelo qual o prefeito foi condenado em última instância com trânsito em julgado, já declarado pelo STF. No mês passado, o processo foi remetido pelo STF à Justiça Federal, no Acre, para a execução da sentença. Aqui no Estado, a defesa entrou com o pedido de reconhecimento da prescrição, que teria ocorrido poucos dias antes do STF julgar o último recurso. Mas o argumento da defesa não foi reconhecido. Para o dono, então, da ação, o Ministério Público Federal, de fato, prescreveu. E é tanto que diz aqui, é imperativo o reconhecimento da prescrição com a consequente extinção da punibilidade. É a linha da defesa, é o nosso entendimento também. No entanto, entretanto, veio a decisão do senhor juiz federal, não reconhecendo a prescrição. Então, entendemos que essa decisão possa ser revertida. Ainda nesta sexta-feira, a defesa entraria com habeas corpus com efeito suspensivo para evitar que a Justiça Federal notifique o TRE e este comunique à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul a extinção do mandato de Wagner Salles, com a respectiva posse do vice no cargo de prefeito. Apesar de existirem exceções, a regra geral que prevalece é a Justiça concordar com o entendimento do Ministério Público, que, nesse caso, reconheceu a prescrição da punibilidade. E nos processos criminais, como é o caso, as exceções à regra geral são ainda mais raras. Por isso, a decisão da Justiça causou surpresa aos advogados de defesa. Esta semana, Wagner Salles também sofreu outra derrota, desta vez no Tribunal Regional Eleitoral. Ao apreciar um processo movido pela coligação derrotada por Wagner Salles na última eleição, três desembargadores votaram pela cassação do diploma de prefeito. Apenas um votou contra e outro pediu vistas do processo. A defesa de Wagner Salles, nesse caso, já prepara um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral para ser impetrado após o julgamento ser encerrado aqui no TRE. Esse é um recurso que não nos preocupa tanto, dele ainda caberia recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Nós entendemos que a decisão que está sendo tomada lá está um pouquinho distanciada até da lei e da jurisprudência, então aquele é tranquilo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto